Não que eu entenda muito Aliás, entendo bem pouco Mas essas lesões que você falou que teve Que lesões foram especificamente Uma coisa muito grave Cara, foram Depende do ponto de vista De cada uma Eu tive duas rupturas de ligamento cruzado Seguidas Cara, olha Reforçando o que eu falei Não entendo muito, mas pelo que eu já ouvi falar Joelho A primeira lesão eu fiquei Oito, nove meses, dez meses parado Caraca E no dia que eu ia voltar a treinar Eu fiz todos os testes de força Fisioterapia, nutricionista Eu fiz todos os testes Desci pro treino E machuquei de novo Aí eu fiquei mais um ano No mesmo dia No mesmo joelho Eu tive que refazer a cirurgia E aí eu fiquei mais um ano parado Nossa, isso deve dar uma quebrada Fora, obviamente Na parte física Mas isso é emocional também, não é não? Psicológico É então, cara É um negócio que eu falei Eu tava cercado de pessoas muito boas Ainda tô cercado de pessoas muito boas O fisioterapeuta que cuidou de mim lá no Pinheiros Era um cara excelente O preparador físico que cuidou de mim Era um cara Nota mil Sabe? Então eu Eu Tava Minha namorada me ajudou Minha mãe Tudo isso influenciou, sabe? Sim Nada Pra não deixar eu cair naquele negócio do Velho O que que eu vou fazer da minha vida agora Será que eu vou conseguir voltar a jogar e tal Eu tinha os amigos Os caras do time Que estavam sempre comigo falando Cara, treina Que você vai voltar E que você vai voltar Você pode ficar tranquilo Faz trabalho que tem que ser feito E eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Eu tive Eu passei por trabalho com psicólogo também Pra não deixar fugir um pouco do negócio assim, sabe? Mas Não foi fácil Não foi fácil Mas eu consegui, cara Caraca Imagina que não tenha sido nem um pouco fácil Eu brinco, né? Às vezes A gente fala de lesão de atleta, né? A gente às vezes se machuca A gente é sedentário pra caro Cara, aqui Eu sou sedentário Eu sou Não me Orgulho disso Não sigam o meu exemplo Tô tentando mudar Pela rotina Mas a gente às vezes se machuca Faz qualquer coisinha Que te impossibilita Às vezes, né? Sei lá De ter alguma atividade E você já sente Você já sente aquele peso Eu fico imaginando vocês Que são atletas Que vivem disso, sabe? Do movimento E às vezes pararam E você é um caso Uma na sequência da outra Tipo, quase dois anos parado Então É um negócio Que você fica meio Cara É o que eu falei Eu tava rodeado de pessoas certas Muito boas Porque eles me ajudaram muito Nesse quesito Porque eu já sou um cara inquieto Sem basquete Então eu fico doido Tanto que quando começou A pandemia, velho Eu fiquei Duas semanas sem fazer nada De um jeito que eu quase Eu queria morrer, sabe? Você fica Você não pode bater uma bola Você não pode fazer nada Sabe? E aí com a lesão Do joelho Eu fiquei de cama Quatro semanas, cara Eu queria Juro Aquela sensação Você fica Gente Acabou a minha vida Imagina, cara Mas que bom Graças a Deus Então O joelho tá forte agora, né? Pronto Ah, agora tá zero balas Você viu Você tá sempre mais enterrado Nessa temporada Deu tudo certo Ah, quase certo Então Que bom Que no fim Deu tudo certo, hein? Salve pra Camila Camila é aquela Essa mesma, Lucas Que é palmeirense Mas é corintiana Só no basquete Manda aí Boa noite Lucas Salve, Fiel Salve, salve Camila É isso aí Bom O início De carreira Então Que graças a Deus Te trouxe até o Coringão Como eu já tinha Adiantado Também Você é muito jovem ainda Você é de 98 Você tá com 23 anos É, cara Com 98 Sim 23 anos Como que é pra você Mesmo tão jovem Fora essas questões Que você já passou Hoje você tá Num time aí De expressão De camisa Fora o meu clubismo também, né? Tudo bem Que sou corintiano Mas E aí de reconhecemos Que é um time De expressão De camisa De história Como que você Novo Lida com essa Administra Digamos assim A carreira A pressão Os fãs Que surgem Tipo eu A imprensa Tudo isso que rodeia Um atleta profissional Num grande time Como que é pra você Assim A sua O seu Seu íntimo Assim A sua administração Da sua vida Da sua carreira Primeiro Como Como uma primeira temporada Como a minha primeira temporada No Corinthians É Por conta de pandemia E tal Eu não senti Esse negócio De tipo Ah Torcida Sabe Esse negócio Porque a gente tava jogando Sem torcidas E tal Mas Cara É uma oportunidade incrível Você jogar no time Igual o Corinthians A A sua visibilidade muda Então Tipo Eu Você acordar todo dia Sabendo que você tá Cara Você tá no Corinthians Quando Qualquer lugar que você chega Você fala Pô Eu jogo basquete Ah tá Mas você joga onde? Pô Eu jogo no Corinthians Muda A situação muda Sabe Então tipo Eu No começo Você tem que aprender a lidar Com isso Óbvio Porque Senão Você se perde muito Né cara É Você fica nessa de Pô O que eu recebi de mensagem Quando Assinei Quando postaram E tal Quando eu fui anunciado Foi um negócio muito Maluco Assim Que nunca tinha acontecido Então cara É É bem bacana É muito legal mesmo Pô Que bacana E é uma Como você falou É uma repercussão Diferente também É No restante Né Que nem esse exemplo Que você deu aí Ah Joga o basquete Beleza O basquete no Brasil É Tem muito espaço É um É um esporte muito vitorioso Muito tradicional Mas É Ainda não é tão grande Quanto o futebol Por exemplo Então Sim Acho que você pode encontrar Pessoas que tipo Até acham legal Tá Mas não acompanham Tão assiduamente Mas aí só o fato De você falar Às vezes que joga No Corinthians Aí já muda Todo o panorama Né Nossa Muda Cara Tudo Tudo Você fala Pô Joga no Corinthians O cara já liga Ele automaticamente Liga o nome Corinthians Com Uma coisa muito gigante Sabe Então tipo Tudo fica muito grande E isso é muito legal E fica grande Com razão Com razão Com mérito Fica timão Fica com cara de timão Exatamente 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 Aqui tem um bando de louco Louco Forti em Corinthians Aqueles que acham que é bom Eu vivo Forti em Corinthians Fica com cara de timão Fica com cara de timão